E devido a grandes defesas, eleito o melhor jogador em campo, o goleiro Bob do Nova Aliança vai receber aqui o troféu Guará da Rádio Vitoriosa. Bom, Bob, satisfeito? Satisfeito demais, só tenho a agradecer. Eu acho que isso aqui é um trabalho que vem sendo feito desde janeiro. Acordo todo dia cedo, seis horas da manhã, treino com o Saulo, goleiro da Aurora, treino com o Junão, goleiro do Voluntários, treino com o Paulão, PC. Tipo assim, é uma parceria que me ajuda, entendeu? E eu tô podendo mostrar isso dentro de campo, eu tô muito feliz, graças a Deus. Você teve muito trabalho, hein? Tive muito trabalho, nossa senhora, a porrada ali do Geanda ali, que, nossa senhora, foi difícil. Mas graças a Deus eu consegui fazer defesa, ajudar meu time a sair com o resultado. Não foi o resultado, podia ter sido os três pontos, né? Mas eu acho que o empate aqui dentro é bom pra gente também. Manteve a concentração e acabou dando tudo certo, né? Pois é, tem que manter a concentração sempre, os 90 minutos, e pra dar tudo certo, e seguir no campeonato aí, porque o nosso time, eu acho que vai chegar agora, hein? Tá mostrando que é um time bom, tipo assim, a marcação tá encaixada, a gente tá sabendo lidar com pressão, e é isso aí. Agora vai deixar o troféu Lobo Guará na estante de casa, né? Vai deixar lá na estante, do lado dos outros troféus. Já ganhei uns goleiros menos vazados lá em Martinez esse ano, então vai ficar lá do ladinho dele. Graças a Deus. Você tem seu grande goleiro Bob recebendo aqui o troféu Guará. Carlos Lela, com você.